Adore festival, adore festival, minha alegria e meu canto é o Senhor Adore festival, adore festival, minha alegria e meu canto é o Senhor Vamos juntos todos nessa canção, vamos juntos todos em nosso coração Vamos agitar a galera com nosso louvor, vamos rolar pra esse povo que Jesus é o Senhor E é o som do Ministério de Música da Comunidade Ori que o Bom Demais desse sábado está no ar E hoje o programa está super especial, por isso eu te convido pra ficar juntinho comigo até uma da tarde Porque olha, tá bom demais No programa de hoje eu vou te mostrar os bastidores de um evento de moda que aconteceu no Teresina Shopping O Teresina Trend Teremos também muitas novidades sobre um super show de reggae que vai acontecer dia 10 de outubro Na AABB direto da Jamaica, vem aí Michael Rose E tem muito mais aqui no programa de hoje que está só conversando, tá bom? E a gente começa nesse clima louvando ao Senhor, agradecendo, porque agradecer nunca é demais, né? E pra falar sobre isso com a gente, nesse clima de adoração, eu estou recebendo hoje aqui no Bom Demais a Sarah Miranda Tudo bom, Sarah? Tudo bem A Sarah é coordenadora do Adore Festival, um festival da comunidade católica que está acontecendo pelo segundo ano consecutivo Sarah, dá mais detalhes pra gente sobre o festival Bem, o festival ele nasceu, ele é um projeto do coração de Deus Visa a evangelização de todas as criaturas, a gente levar a palavra de Deus a todas as pessoas E como nós somos comunidade, como nós vivemos sobre a vivência do Espírito Santo Um dos carismas da nossa comunidade é a alegria Então nós não poderíamos deixar de evangelizar através da alegria, através da música, da dança e do louvor Então assim nasceu o Adore Festival Então o Adore Festival é um evento que nasceu com esse intuito e foi tomando outras dimensões Porque o segundo ano consecutivo, sinal que o primeiro ano já deu super certo, né? Isso, Deus tem nos abençoado, a cada ano são novas atrações E é uma oportunidade da gente trazer o que tem de melhor da música católica, né? Então são vários artistas, no ano passado veio a Adriana Arides, a Fátima Souza Esse ano a gente já está com o Davidson Silva, o Ítalo Vilar E mostrando que a música católica é da melhor qualidade Com certeza, então além também de participações de artistas locais, de bandas locais A gente também tem participação de bandas nacionais, né? Isso, nós, assim, a comunidade ela tem uma responsabilidade social Então para isso nós pensamos, o Adore deve dar oportunidade aos ministérios de música local de participar desse evento Então nós fizemos uma promoção, Me Leva para o Adore, lançamos um regulamento Vários ministérios concorreram Nós estamos com duas selecionadas que vão começar às três da tarde Abrindo o festival e cantando e mostrando que no Piauí, que em Teresina, que em Piripiri Que em toda a nossa região tem música boa Com certeza, agora Sarah, esse é um grande momento, né? Porque às vezes a gente só se preocupa em pedir, em pedir Só lembra de Deus naquelas horas do aperreio, aí vai e se apega Mas aí, agradecer que é bom, a gente sempre deixa de lado um pouco Então, eventos como esse, como o Adore, vem justamente para colocar mais Deus no nosso caminho, né? É um momento de reflexão, de conversação com as pessoas também É um momento de fraternidade, onde todo o povo, toda a igreja se reúne Para a gente agradecer a Deus, porque Deus já tem feito grandes coisas a nosso favor, né? Então, nós temos que reconhecer, vai ser num local bonito, na Puticabana Um espaço aberto, onde toda a pessoa pode participar Uma entrada gratuita E é um momento, sim, de oração, onde o Senhor vai estar na frente Esse festival, o nome dele, Adore, não é por acaso É porque o Senhor está no centro desse festival E agora eu vou conversar com esses jovens talentos Do Ministério de Música da Comunidade de Ori Que estão nos encantando desde o início do programa Deixa eu encostar aqui pertinho do Luiz Felipe Tudo bom, Luiz Felipe, boa tarde Tudo bem, boa tarde Boa tarde, pessoal Luiz Felipe, apresenta o pessoal aqui, o pessoal de casa Como você já falou, eu só me chamo Luiz Felipe Essa moça aqui é a Amanda No violão, Maurílio Iane e Danilo Olha aí, então me conta, Luiz Felipe Logo mais tarde, na Puticabana Vocês também vão estar lá cantando Para encantar todos os presentes, não é isso? É, estaremos lá O evento se inicia às 3 horas E vai ser assim um momento muito legal, muito bacana Para as pessoas que são da região também nos conhecerem mais Como Ministério de Música E também um evento, é um evento muito esperado Um evento que nasce do coração de Deus Que pulsa no nosso coração Então vai ser tudo isso que você já está falando Muita alegria, muito louvor Leve sua família E a gente vai estar lá cantando Com fé em Deus, né? Muitas pessoas estarão lá para ser evangelizadas através da nossa música Agora, Luiz Felipe, me conta um pouquinho Sobre o trabalho de vocês no Ministério da Música Porque vocês clamam o Senhor Louvam, falam de Deus A palavra do Senhor através da música E é isso que vocês tentam passar para quem está ouvindo É assim, o nosso trabalho Ele se resume também a tocar, né? Mas também nós temos reuniões semanais De ministério Onde a gente estuda sobre a música Estuda sobre a palavra Porque além de cantar, também nós Somos anunciadores da palavra, né? Nós somos o Ministério de Frente Fazemos a frente de tudo aquilo que a comunidade vai A comunidade vai pregar em algum lugar Leva o Ministério de Música Então nós também temos que estar preparados Não só musicalmente, né? Como é o nosso ofício principal Mas também carregados da palavra Até porque não basta só estar ali cantando, né? Tem que estar realmente aceitando aquilo Tudo que você está falando, né? Viver, viver tudo aquilo também, né? Não basta cantar Tem que testemunhar tudo que a gente aprende, né? Com a palavra de Deus Esse é o segundo ano do Festival Adore Me conta qual é a expectativa O que você está esperando Está ansiosa? Vai começar já já, né? Ai, está pertinho Nós estamos ansiosos mesmo Porque a nossa expectativa é tocar vários corações, né? Vários corações que estarão ali Que nunca vivenciaram o amor de Deus É isso que a gente quer, né? Tocar aqueles corações para sentir o primeiro amor, né? O primeiro amor de Deus Que é a coisa mais maravilhosa do mundo E vocês acreditam também que A música é uma forma diferente de tocar o coração das pessoas? Sim, com certeza A música é um instrumento de evangelização Um instrumento de louvor De trazer a palavra de Deus E de resgatar esses corações Que estão tão cansados pela violência Pelas drogas, né? Por tantos males que afligem o nosso mundo de hoje Agora eu percebi que vocês são bem afinados Cantam super bem, gente Que lindo o trabalho de vocês Como é que é? Vocês estão sempre reunidos O trabalho é diário, é semanal Fala pra gente, Danilo Assim, o nosso trabalho, ele Como meus amigos já falaram Além do cantar, do exercer o canto Nós também praticamos o exercício espiritual Baseados na palavra de Deus E temos reuniões semanais, né? Durante a semana a gente se reúne Onde nós nos reunimos pra rezar E também pra estudar o canto Então sempre ensaiando, então? Sempre ensaiando Pra gente poder também mostrar Dar o nosso melhor pra Deus também Vocês são bem jovens, né? E isso serve de exemplo também Pra os demais que estão nos assistindo agora Me conta o que vocês pretendem Com a comunidade, com esse movimento Com as orações Na verdade, né? A gente participa da comunidade católica Por acreditar verdadeiramente na palavra de Deus Que o Senhor toca o coração das pessoas E o nosso intuito Além da nossa juventude católica De Teresina É todos aqueles que acreditam e confiam na palavra de Deus Mas nesse evento Não só esses também Mas aqueles Que ainda não tiveram esse contato Não tiveram esse amor E isso que a gente exercita Que a gente ama E que a gente vai praticar Nesse festival Aí vocês dão essa oportunidade Pra pessoa, né? Pra chegar mais E interagir Com uma forma Como um todo, né? Com certeza É uma chance Pra todas as pessoas, né? Que venham acreditar nesse amor Venham acreditar mesmo No que é o Senhor Jesus Cristo Que é o nosso Deus Você já cantava antes? Não, né? Graças a Deus O Senhor nos escolheu, né? Pra proclamar a sua palavra Eu digo muito, né? Me descobriram, né? O Senhor colocou pessoas no meu caminho Pra descobrir esse dom Que Ele nos dá Ele mesmo nos dá Então, eu fui escolhida Os meninos também foram escolhidos E muito mais serão escolhidos pelo festival também Olha que coisa boa Então, Luiz Felipe Aproveitar um pouquinho mais esse momento Pra convidar o pessoal de casa Gente, ó Mais tarde Nós estaremos lá na Poticabana A partir das 15 horas Grave esse horário 15 horas 15 horas Estaremos começando as nossas atividades Com abertura Vão ter as bandas Que são as regionais E depois A gente vai entrar E depois Continua o evento Com as bandas Que são de fora Nacionais Que é o Ítalo Vilar E David São Silva Não perca Traga a sua família Venha provar do amor de Deus Venha ser igreja Junto conosco Enquanto isso Enquanto o festival Adore não chegue São as 3 horas da tarde A gente vai ouvir um pouquinho mais Do Ministério de Música Da Comunidade Ore Ao som aqui Desses jovens talentos Que estão nos encantando No Bom Demais de hoje É com vocês Meu Senhor Meu Deus Vem e acende a chama O teu amor em mim Desperta meu coração Por ti meu Senhor Desperta-me